Vamos à América! E esta noite, temos que ganar! Bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol e hoje eu vou apresentar a história de um clube super tradicional, um dos maiores do futebol mexicano. E olha, se você quer me ajudar nesta missão de levar o conhecimento futebolístico para cada vez mais pessoas, eu peço que você assista o vídeo até o final, tá? Porque assim o YouTube vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas iguais a você que também gostam de futebol. O vídeo está super completo, eu trouxe as principais informações sobre a história do América e eu tenho certeza que elas vão enriquecer o seu conhecimento. Então roda a vinheta e vamos começar o vídeo! Clube de Futebol América é o nome oficial, fundado em 1916, apelidos As Águias, Azul Creme e apenas Cremes. O clube está localizado na Cidade do México, que por sinal é a maior e mais importante cidade do México, além também de ser a capital do país. O América foi criado no dia 12 de outubro de 1916, a partir da fusão entre duas equipes que existiam na época, Record e Colom. Era início do século XX e, apesar de o futebol estar se popularizando no México, não havia campeonatos nacionais e nem regionais no país. Então o América juntou-se a uma liga amadora que reunia apenas times da Cidade do México, chamada Liga Maior. Durante essa fase, o clube conquistou quatro títulos consecutivos, entre o período de 1924 a 1928. Porém, a partir da profissionalização do futebol mexicano em 1942, o time viveu tempos difíceis, chegando a amargar por várias temporadas as últimas posições da tabela de classificação. Só que a realidade do clube mudou completamente em 1959, quando Emilio Azcárraga Mismo, herdeiro do grupo Telesistema Mexicano, comprou o time. Nos dias atuais, essa empresa é chamada de Televisa. Com isso, muito dinheiro foi investido na equipe e não demorou para que o América se transformasse em um dos times protagonistas do futebol do país. Logo nos primeiros anos após a compra, eles bateram na trave por três vezes no período de quatro anos, sendo vice-campeões do campeonato mexicano. Mas a sorte virou na temporada 1966, onde os planários, como são carinhosamente chamados, alcançaram finalmente o primeiro título do campeonato mexicano da era profissional. Foi só o começo de uma história recheada de conquistas nacionais e internacionais que fizeram com que o clube atraísse uma torcida gigante, sendo reconhecido por ser um dos times que mais possuem torcedores em todo o mundo. Por um tempo, vocês devem saber que os times do México participaram de campeonatos da América do Sul, como a Sul-Americana e a Libertadores. Um momento que vale destacar aconteceu na temporada 2000, Na Libertadores daquele ano, durante a fase de grupos, o América massacrou o Olímpia do Paraguai por 8 a 2. Era um presságio de que aquela equipe tinha potencial para ir longe na competição. E realmente foi. Chegaram até a semifinal, tendo pela frente o Boca Juniors. Mas naquela época, o Boca era quase imbatível. O América até fez dois jogos duros, porém não suportou a força do time liderado por Riquelme e companhia. Foi a primeira grande campanha da equipe na Liberta. Já em 2007, o América foi longe novamente em uma competição organizada pela Comembol. Chegou ao vice-campeonato da Sul-Americana, perdendo a final para o modesto Arsenal de Sarandi, da Argentina, perderam o primeiro jogo em casa. E apesar de ter dado o troco na casa do Arsenal, não ficaram com o título, porque naquela época havia no regulamento a questão do gol qualificado. Já na temporada seguinte, eles surpreenderam todo mundo durante a fase de oitavas de final da Libertadores, quando golearam o Flamengo em pleno Maracanã com um show de cabanhas. Depois, eles ainda eliminaram o Santos na fase de quartas, mas foram superados pela LDU do Equador na semifinal, que inclusive se tornou campeã em cima do Fluminense. Lembrando que eu já contei a história de todos esses times citados, tá? Você pode conferir aí o vídeo deles no canal, beleza? As cores que representam os uniformes do América têm origem nas vestimentas do pai de um dos principais fundadores, Rafael Garza Gutierrez. Ele convenceu seu pai a doar algumas calças na cor azul marinho, que foram recortadas na altura do joelho e transformadas em calções. E também camisas amarelas, que com o tempo e uso, ficaram num tom de amarelo claro, ou também conhecido como creme. E é por isso que tradicionalmente o uniforme amarelo do América costuma aparecer aí num tom bem clarinho, né? Para lembrar aí esse período onde os uniformes acabavam ficando um pouco desbotados em função aí do uso dos atletas. Desde o ano de 1981, o mascote oficial do América é uma águia, chamada de Celeste. Foi uma sugestão do presidente do clube na época, Emílio Dias, que buscava renovar a imagem da equipe e adquirir a representação de um animal que transmitisse orgulho e imponência. Já o escudo do time tem um formato circular, lembrando o desenho de uma bola. No centro, o mapa do continente americano, em tom azul marinho. Aliás, o próprio nome do time, que foi sugerido por Pedro Quintanilha, né? Ele que foi um dos fundadores naquele processo de fusão e também jogador da equipe, faz referência justamente ao continente americano, tá? Aparece também aí no emblema as iniciais C e A, né? Que fazem alusão ao nome oficial da equipe. E vale lembrar, pessoal, que o América é o único time do México e talvez do mundo que simplesmente inverte as cores do seu escudo dependendo da cor do uniforme que ele está jogando. Então, assim, quando o time veste o uniforme amarelo, o fundo do emblema fica em azul. E quando usa o uniforme azul, o fundo do emblema fica amarelo. Apenas as letras C e A aparecem sempre em vermelho. O América tem uma grande rivalidade contra esses três times aqui que eu separei, ó. Começando pelo Chivas Guadalajara, o confronto entre os dois times é chamado de clássico do futebol mexicano. Também tem uma grande rivalidade contra o Cruz Azul. O confronto entre eles recebe o nome de clássico jovem. E também contra o Pumas, né? Assim como o Cruz Azul, o Pumas também está localizado na cidade do México. Aliás, pessoal, o Chivas Guadalajara pertence à cidade de Guadalajara, beleza? Mas então, contra o Pumas, o clássico recebe o nome de capitalino. O estádio onde o América manda os seus jogos é, né, tradicionalmente o principal estádio do México, que é o estádio Azteca, palco aí de duas Copas do Mundo. Ele tem uma capacidade para cerca de 87 mil pessoas atualmente. Ele foi inaugurado em 1966 através de um amistoso entre o América e o Torino, da Itália. Provavelmente ele deve sediar aí alguns jogos importantes da Copa de 1926, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá. Coloquei também aqui, ó, o nome do CT do América, que se chama El Nido Águila, que tem uma boa estrutura aí, né? Os times mexicanos, geralmente, a maioria deles, são administrados de forma bem profissional e conseguem aí ter boas estruturas. Bom, e aqui estão os principais títulos que o América conquistou até o momento em que eu gravei esse vídeo, né? A nível nacional, destaque para o Campeonato Mexicano, vencido 13 vezes, a última em 2018. A Copa do México, o América venceu em 6 oportunidades, assim como a taça Campeon de Campeones, né? Vencida aí 6 vezes também. Agora, a nível internacional, coloquei aqui, ó, a Liga dos Campeões da CONCACAF, que é uma espécie de libertadores da América do Norte, tá? O América venceu 7 vezes, a última na temporada 2015-16. A Copa Interamericana, ele venceu 2 vezes, a última em 1990. Lembrando que essa competição não existe mais, beleza? Ela pode retornar no futuro próximo. E esses jogadores aqui, ó, são alguns dos principais ídolos do clube, né? Talvez dessa lista aqui, ó, os mais conhecidos sejam o goleiro Guilherme Ochoa e também o Salvador Cabanhas, que apareceu muito aqui no Brasil naquela Libertadores de 2008, que eu citei no início do vídeo, né? O meu destaque aqui, pessoal, vai para um jogador chamado Cuauhtemoc Blanco. Ele que foi um dos maiores artilheiros do clube, tá? Com 153 gols. Ele é considerado também um ídolo nacional lá no México e possui também vários títulos conquistados com a camisa do América. Vamos! Vamos, fratella! Esta noite devemos ter a dar Vamos! Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado conhecimento para você. Se você curtiu, deixe o like e compartilhe aí, pessoal, o link desse vídeo com os seus amigos, tá? Aqueles seus amigos que também gostam de futebol, que gostam de conhecer histórias de times aí, tanto do Brasil, quanto de times de todo mundo, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo, valeu!